Ó Bora Rony V Bora Rony E aí Xê, xê, xê Olha o xê, xê, xê Xê, xê, xê Xê, xê, xê Sim, tem festa no sanguial Faça o que no canjere Eu vou levar meu tinta alta Com cima pra voo Tem festa no canjere Faça o que no canjere Eu vou levar meu timbal Pra você, pra você Não, o que que eu quero Quando eu vejo um boteco Tamborinho com recorreco Oi, 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 oi Bate, bate Sinta a mão nesse couro Cante, gente Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Sinta a mão nesse couro Cante, tante, tante Oh, que 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 leva da louca Levada louca Levada louca Oh, que levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Xê, xê, xê Xê, xê, xê Xê, xê, xê Xê, xê, xê Sim, tem festa no candial Batu que no canjere Eu vou levar meu timbal Toca a samba pra você Eu vou levar meu timbal Pra você, pra você Não, o que que eu quero Quando eu vejo um boteco Tamborinho com recorreco Oi, 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 oi Bate, bate, bate A mão nesse couro Cante, tante, tante Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate A mão nesse cante Cante, tante, tante E levada louca Levada louca Boca pra dançar Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Xê, xê, xê Xê, xê, xê Xê, xê, xê Xê, xê, xê Sim, tem festa no candial Batu que no canjere Eu vou levar meu timbal Pra você, pra você Batu que no jere Com meu timbal Pra você, pra você Não, o que que é Quando eu vejo um boteco Tamborinho com recorreco Te querer achacalhar Bate, bate, bate Quinta, amor nesse couro Cante, tante, tante Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Quinta, amor nesse couro Cante, tante, tante Agora que o dia nasceu Que te levanta louca Levada louca Levada louca Pra dançar Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Xê, xê, xê Bate Bate, bate, bate Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Pra dançar Quique, quique Leva da louca Levada louca Levada louca Pra dançar Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Obrigado, Dudu!